O Boticário está em Gravataí há mais de 30 anos e desde 2012 com a venda direta, servindo como suporte e referência para as revendedoras e revendedores da cidade. Nosso espaço do revendedor está localizado na rua Nápio Gomes, 1394, centro de Gravataí. Foi inaugurado em 2019 e desde então recebe revendedoras do Boticário para compra de produtos pronta entrega, promoções e eventos. Nosso principal objetivo está alinhado com o do revendedor, espalhar a beleza e magia, o Boticário, com rapidez e qualidade.